A Fundação Oswaldo Cruz prevê que fará novas entregas da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 nesta semana, normalizando as liberações ao Programa Nacional de Imunização, PNI. A Fiocruz já havia informado no último dia 2 que a próxima entrega seria entre os dias 13 e 17 de setembro. A última entrega foi realizada no dia 27 de agosto, onde 3 milhões de vacinas foram liberadas. O intervalo entre as entregas ocorreu porque os lotes mensais de agosto do ingrediente farmacêutico ativo importado para a fabricação da vacina só chegaram nos dias 25 e 30 do mês passado. Como o processo de fabricação e controle de qualidade das doses demora cerca de três semanas, A liberação só deve ocorrer a partir desta semana. Desde o início do ano, a Fiocruz já entregou 91 milhões de doses ao Ministério da Saúde, sendo 87 milhões produzidas no Instituto de Tecnologia Imunobiológico e 4 milhões importadas prontas da Índia. O número de doses produzidas no Brasil, porém, deve ultrapassar 100 milhões na próxima semana. Contando com as vacinas já entregues e as que ainda estão em produção e controle de qualidade. A previsão foi apresentada na última semana pelo gerente do projeto de implementação da vacina contra a Covid-19, Fábio Henrique Gonzalez. Ele ainda detalhou os avanços na produção do IFA nacional e divulgou a projeção de que será possível produzir neste ano 14 milhões de doses totalmente fabricadas no Brasil. Dessas, 6 milhões poderão ser entregues no Plano Nacional de Imunização.